Bem que eu poderia beber alguma coisa. De onde está saindo esse braço? Perfeito. Exatamente o que eu queria. E aí? A mão simplesmente... O quê? Como? A mão te estrangulou? Você não acredita em mim? Eu quero mais alguma coisa. Eu estou te falando! Olha! Olha a mão! Te peguei! Minha mão está presa. Oi, tudo bem? Eu quero pagar. Ah, obrigada. Não! Você não pode fazer isso! Foi mal, gente. Ei, espera! Agora eu estou pronto. Hum, estou doido por um lanche. Anda logo, funciona! Ela comeu meu dinheiro! Eu quero comer! Eu quero comer! Gostoso! Gostoso! Mas o quê? Ah! Eu tenho que ir! Ahem! Oi, Tom! Você quer ir num encontro comigo? Um encontro? Sim! Por que não? Eu tenho que ir num encontro comigo? Eca! Nem um milhão de anos! O quê? Ah, então tá. Ele que pediu. Olá, alunos! As suas provas estão aqui! Legal! Valeu, prova! O quê? Zero! E um zero bem redondo! Como isso é possível? Tudo é possível quando tá escrito perdedor da tua testa! Eu quero a minha mãe! Você quer, né? Oh, o professor chegou! Sua mentirosa! Certo, tô longe! Então, o que é isso da sua testa? É a mística! Ela me enganou e me chamou de perdedor! Não fui eu! Certo, eu vou embora! Minha capa! Porta idiota! Que cheiro é esse? Pisei em alguma coisa! Ah, que legal! Cachorro de alguém deixou um presentinho! Eu sei o que vai ajudar! Oh-oh! Não, não era isso! Sério, qual é o meu problema hoje? Tudo bem! Ah, eu vou nessa! Me pega se conseguir! Você vai ter que achar a chave primeiro! Ah, tá trancada! Já sei o que fazer! O copro tá aqui! Eu tô quase rica! Com licencinha! Tô dentro! Ora, ora, ora! Vem cá! Eu vou te ensinar uma coisa! Hã? Por que tá tudo tão grande? Agora você vai aprender! Não dá! Por favor, eu derrubo tudo! Agora você vai pensar no que fez! Ninguém mexe com o Homem-Formiga! Ah, preciso regar esta também! O que é isso, cara? Você tá maluco? Oh, desculpe, moça! Que jardineiro idiota! Vamos lá, garotão! Ah! Já chega! Ei, 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 ei! Eu não consigo me vestir! Quem tá rindo agora, hein? Oh, me deixe em paz! Ah, 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 te peguei! Qual é? Ah! O dever me chama! Não, toma rápido, Batman! Não, menina, não! Lave a louça primeiro! Ah, não! Tá bom! Pronto! Você varreu o chão? Tá bom! Depois eu vou! Ufa! Ela não tá olhando! Batman? Batman! A barra tá ali! Tchauzinho! Oi, moça! Um truque por um trocável? Ah, pode ser! Toma! Certo! Pronta? E... Tcharam! Você chama isso de truque? Ah, eu quero meu dinheiro de volta! Tá! E esse aqui? Abra cadabra! Ahn? Puxa! Não tá acontecendo nada! Hum... Eu acho que não tá funcionando! Tchau, tchau! Te peguei! Deixa eu ver! Aê! Aê! Põe ele, policial! Ah! Você tá preso, amigão! Ou não! Volta aqui! Oi, Guetinho! Te trouxe um presente! Ahn? Não é nada demais! Uma careta laser! Ipa! Ai, vamos brincar! Tá bom! Olha! Ah, eu vou pegar! Olha ali! Ah, eu vou pegar! Ai! 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 Ai, minha cabeça! Ai! Você tá achando engraçado? Ah! Não! O legado, para! Oi! Eu fiquei com o olho roxo! Uhul! Essa é a maneira, cara! Caramba! Que gracinha! Oi, tudo bem? Se liga! Nossa, como você é forte! Valeu! Ai, meu nariz tá coçando! Tchim! Eita! Não, 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 não! Aitê! Foi mal, pessoal! Acho que eu tenho alergia a gatos! Nada de comida na sala de aula! Só um zero! Já disse que não! Isso é tão injusto! Preciso de açúcar! E aí, prof? Não pode trazer comida! Confiscado! Ah, vamos ver! A caixa toda! Abre a porta! Por que ele pode trazer comida? Quem? Ninguém pode entrar com nada! Ai, tô entediada! Atenção, por favor! Tô ocupado! Qual é? E agora? Ei, sai de cima da mesa! Qual é? Me dá um beijinho! Agora não! Ai, tá bom! Que chatice! Ah, você vai ver só! Já que você gosta tanto desse telefone, vocês dois vão ficar juntinhos pra sempre! Engraçado, não é? Me dá um beijinho! Agora sim! Eu sempre consigo o que eu quero! Oh, Holly! Minha rainha! Uma mensagem? Ela chega em cinco minutos! Viva! 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 Ah, mas ela não pode ver minha casa desse jeito! Ufa! Ah, a vassoura tá queimando! Ah! Ai, ela chegou! Oi, tudo bem? Oi, Flash! Uau! Adorei a sua casa! Pode entrar! Ufa! O que está acontecendo? Pega, Tória! Me devolve! Me devolve! Oi? Ah, você quer que a gente pare? Para, gente! Que chato! Tá bom, já chega! Olha, eles pararam! Já era a hora, não é? Prontinho! É, quem é o otário agora? Vamos lá? Cara, eu super consigo fazer isso! Que demais! Quero tentar! Isso! Tá incrível! Ó, cara! Vamos gravar um vídeo! Ação! Pé, pé, pé! Uou! Cara, você mandou bem demais! Valeu, cara! Ha, 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 ha! Ah! Que coisa estranha! É melhor a gente destrocar! O que eles estão fazendo? Ai, você é o meu amorzinho! Você é minha gatinha! Hum, miau! Ah, eu também quero isso! Tive uma ideia! Vou retocar a maquiagem! Já volto, tá? Ah, você tá aí! Oi, gatinha! Me esponta! Socorro! É hora do show! Ah, tá na hora de ganhar um carinho! Gatinha! Credo! Tá de brincadeira? Me deixe em paz! E agora... Controle de danos! Ah, pobrezinho! Ai! Eu tô aqui, querido! Hum, hum! Nem bebida, nem comida! Nada disso! Ah, qual é? Só dessa vez! Só hoje, vai! Por que você tá sendo tão injusta? Nada! Quem você pensa que é? Qual é o seu problema? Não pode trazer comida, mocinho! Ah, nem vem! Me deixa passar! Ah, tá queimando! Não vou tolerar bobagem! Ah, vou correr! Ninguém mexe comigo! O que é isso? Ah, por favor! Me devolve! Você quer? Volta aqui! Me dá isso! Não, não! Não, não! Pra mim, pra mim! Pega! Me dá, me dá! Ah, olha só pra isso! Hum, eu vou pegar! Tenta a sorte, então! Peguei! Uh! Eita! Uou! Uou! Ah! É uma... Cara, ela é forte! Ah, esses alunos não sabem nada! Inacreditável! Bom, hora da pausa! É, eu mereço! A barra tá limpa! Isso! Vamos ver! Cadê a minha? O quê? Zero? Ah, isso não é justo! Não pode ser! Oh, não! Pegou fogo! Passando! Achou que ia me enganar, Superboy? Ah, foi um acidente! O que temos aqui? Tô muito escuro! Eu vou achar o interruptor! Hã? Oh, cara! Tem uma mesa de pingue-fongo! Demais! É! A bolinha tá aqui! A gente precisa de raquetes! Você tá pensando o que eu tô pensando? Bora jogar! Toma de volta! Pegou essa! Tenta a sorte aí! Que troca! Eu ganhei! Aê! E aí, tudo bem? Tá fazendo o quê? Aff, e você de novo? E aí, você não sabe o que eu descobri? Ficar de vela é bem chato, mas tem gente que não se toca! Ei, a gente tá conversando! Oi, eu sou o Batman! Toma essa! Na cara ou não! Presta atenção de você apontar isso! Toma, um presente! Um taco novinho em folha! Valeu! Vamos conversar em outro lugar! Boa sorte na próxima vez, Cavaleiro das Trevas! Bom dia, flor do dia! Hora da aula! Nossa, que belas super meias! Aonde pensa que vai assim, hein, mocinho? Vai passar essa capa antes! Mas mãe! É bom ir logo, senão vou chamar o Homem de Ferro! Tá bom! Tá feliz? Agora sim, querido! Não importa se você tem super poderes, você tem que fazer suas tarefas como qualquer um! Não reclame! Um dia você vai entender! Ah, e alguns super-heróis não resistem a uma dose de selfies! Tiara! Ei, Tiara! Ah, isso vai chamar a atenção dela! Ah! Que danadinha! Minha vez! Não, espera! Caramba! Ah, o que você fez com meu caderno? Alguns super-heróis se esquecem da potência dos seus poderes! Caramba, desculpa! Eu não percebi! Que vergonha! Algumas aulas são tão chatas que você procura qualquer coisa pra passar o tempo! Ai, ei! É uma luzinha vermelha de novo! Ai, pra onde ela foi? Volta aqui! Gatos e laser são uma combinação e tanto! Mas esses bichinhos não se importam em fazer uma bélula bagunça! O que está acontecendo aí? Hã? Ah, peguei! Não! Caramba! Desculpe, prof! Você vai se ver comigo, mocinha! Não olhe nos olhos dela! Ai, ela reage aos seus movimentos! Pode entrar, cara! Eu já acendi um fósforo! Oi, escuta! Você tá com... Belos músculos? Ah, eu sei! Muito obrigado! Ah? Ah, tá bom! Ah, tá bom! Certo! Pode vir para o quadro! Quê? Oh, não! Por que toda vez eu? Reclame menos! Escreva mais, por favor! Ah, 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 ah! Ah, sua cueca tá parecendo! Meu Deus! Ah, não fica assim. Sempre verifique se tá tudo ok com o uniforme. Esse é o ponto fraco dos heróis. Alguns super-heróis, ah, estão sempre em confusão. Vocês dois aí colaram e tiraram zero. Quê? Não! Eu não colei! Já pra diretoria! Esperem aqui e serão chamados. Ah, de novo não! Ah, esse aqui vai demorar. Uh, sabe de uma coisa? Eu trouxe marshmallows. Uh, eu consigo assar isso aí! Caraca! Que demais! Hum, quente e delicioso. Estão fazendo um pique-pique? Ah, esses dois não dão trégua mesmo. Ser super-herói atrai muitas garotas bonitas que querem uma selfie. Ué, por que ninguém vem atrás de mim assim? Olha só essa fanart! Olha só essa fanart! Eu mesma que fiz! Claro! Qual é o problema dele? Quero ver o que ele vai fazer. Vou usar super-cola pra grudar esse canetão no chão. Ah, eu sou um gênio! Ah, eu sou um gênio! E sou Batman também! Você tem uma caneta pra me emprestar? Ah, tem uma ali! Que sorte! Então você pode me passar seu telefone, né? O que aconteceu? Seus poderes estão falhando? Eu vou pegar você! Ha, ha, ha! Te peguei! Mas o que está acontecendo aqui? Tchau! Você está depredando a escola mais uma vez? E aí ele disse, nossa, que cavalo lindo! Ah, bom dia, turma! Prontos pra prova? O que? Ah, esqueci completamente! Já sei! Não dá pra fazer a prova se ele não entregá-la! Incrível! O que? Uh-oh! Isso me deixa... Ah! Deviam ter pensado melhor, não é mesmo? Olha só o que vocês fizeram! Segura essa! Não! Super germes não! Agora! Vou dar a pior prova do mundo! Eita! Boa sorte, pessoal! Vocês vão precisar! Até os super-heróis precisam comer um almoço balanceado! Só que a comida vai ter que esperar um pouco! Socorro! Socorro! Mas que... Eu te ajudo! Isso no meu cabelo é... Mingão? Aff! O que você trouxe hoje? Seus cadernos é... Seus cadernos é... Me deixem, pois! Escuta aqui! Pode parar! Quero ver você gostar disso! Ah! 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 Faz um trabalho bem feito! Toma, trouxa! Toma, trouxa! É, capitão! Agora é a vez da sua pior inimiga! A Mia tá muito, mas muito brava! É dia de prova e o Homem-Aranha esqueceu completamente de estudar no fim de semana! Oh, não! Quê? Oh, não! Piu, 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 piu! Ah! Agora te peguei! Uh! Que grudento! Típico! Preciso fazer alguma coisa! O que meus olhos de aranha estão vendo? O cabarito! Claro! Eu só preciso... Ah, peguei! Ei, 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 ei! Calma! Está tudo bem por aí? Ah! Ah, que espertinho! Certinho! Nada de anormal por aqui, professora Paisley! Só os seus queridos aluninhos fazendo uma prova... Ah, sem colar! Ufa! Dessa vez deu certo! Ai, que chatice! Vem ver o filme! Nada de herói, certo? Não, não está certo! Toma essa! Ah! A Mulher Maravilha está criando suas próprias regras! O Homem-Formiga e a Mulher-Gato estão nos cinemas quando... Me mostra! Eu sei o que fazer! Pipoca danada! Eu vou me livrar de você! Pronto! Ah, obrigada! O Flash está tentando se concentrar no filme triste! Mas o Aquaman está um pouco emotivo! Escuta, cara! Para com isso! Guarda-chuvas? Ah, inteligente! Escuta aqui, seu dramático! Para fora! Ok! Um ótimo final para um ótimo filme! Os heróis adoram um bom filme de ação! Que soco! Que soco! As luzes se apagaram! Ei! Não fui eu! Já sei! Parece que essa dupla tem um plano! Eu quero mostrar o que eu sei para o mundo! Ah, assim fica melhor ainda! Que demais! Bom filme, pessoal! E aí, Kaboomers! O que acharam do nosso vídeo? Ele te deu alguma ideia nova? Conte pra gente aqui nos comentários! Ah, e não esqueçam de curtir e de se inscrever no Kaboom para ver mais vídeos incríveis como esse! Enquanto isso, veja a nossa seleção de erros de gravação! Eles são muito, mas muito engraçados! Fiquem ligados e até a próxima!